Oi gente, agora eu vou mostrar minhas coisas. Iogurte, abacaxi, melancia, melão, chia, alinha celulada, aveia. E o que tem nesse copinho? Água. Água. E isso é seu café da manhã, né filha? É. Então vamos lá? Vamos comer? Vamos! O que você vai colocar primeiro? Chilha. Esse é chilha? Não. O que é isso? A aveia dorada. Linhaça. Linhaça dorada, aí tem que mais tomar a linhaça. E aí? Experimenta. O que mais que você vai colocar no iogurte integral? A aveia. E a chia. E a chia, que delícia. E depois põe esse aqui, ó. Põe um pouquinho, né? Pode pegar. Coloca um pouco do iogurte aqui, né? Ah, você vai colocar melancia no iogurte? É. Você acha que combina? Sim, que combina. Ah, então tá bom. O que a gente vai colocar no iogurteio? Como a gente vai colocar no iogurte. É. Não? Não. Tchau, tchau. Caca e gula Melancia combina com o iogote, né? O que você está comendo aí? Bacacinho E agora vai comer o que? Pelão Você gosta de todas as frutinhas? Uhum Eu não sei ler, Tati Não sabe ler ainda, né, filha? Não Pode pegar Afasta um pouquinho o iogurte Eu pego o abacaxi Para deixar tudo pertinho, né? É Eu guardo na boquinha Esse é um pouquinho para apoiar as frutinhas, né? Esse é para apoiar só, né? Pode deixar aí do ladinho Tá bom? Esse abacaxi é isso? Uhum Tá sendo bom esse café aí, mãe? Tá sendo bom, filha? Tá E o que você gosta mais? Todas as vitaminas Todas as vitaminas, né? Uhum Tchau, que agora eu vou papar, hein? Isso mesmo Então vamos papar Tchau, que agora eu vou papar Tchau 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 Tchau